E nada termina se um novo amanhã Sorrindo já vem te buscar As luzes da alma já brilham mais forte Não temos que olhar para trás Não se trata de um lance de sorte Quando muito ainda temos pra dar Para seguir, amém Agora você deve voar E não pense que tudo termina Se o seu sonho não se realizar Para seguir, amém Agora você deve voar E não pense que tudo termina Se o seu sonho não se realizar O seu sonho não se realizar E nada termina se um novo amanhã E nada termina se um novo amanhã Sorrindo já vem te buscar As luzes da alma já brilham mais forte Não temos que olhar para trás Não se trata de um lance de sorte Quando muito ainda tem que olhar para trás Quando muito ainda temos pra dar Agora você deve voar Agora você deve voar E não pense que tudo termina Se o seu sonho não se realizar Se o seu sonho não se realizar Se o seu sonho não se realizar Então, queira Se o seu sonho não se realizar